Foi fundada no ano de 1970 pelo regente e professor Zilton Bicudo e pelo tropetista e professor José Branco Subriano. Desde a sua criação, o principal objetivo da Vamparra de Caieiras é formar cidadãos, primando por disciplina, estudo, determinação, respeito e união. Segundo a Vamparra de Caieiras é formar cidadãos, primando por disciplina e professor José Branco Subriano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.